A vacina contra a influência H1N1 está disponível nas salas de vacinação em Rolim de Moura. A campanha visa eliminar casos suspeitos de gripe que possam ser confundidos com o coronavírus e preservar a saúde dos idosos. A campanha de vacina contra H1N1 iniciou ontem, terça-feira, aqui em nosso município, da Dialta Policlínica Albert Sabin, Centro Norte. Até o dia 15 de abril, essa campanha é exclusiva para os idosos, a partir de 60 anos. Esse ano, por conta para evitar aglomerações, estão sendo feitos de acordo com critérios que o Ministério da Saúde está nos informando. Então, nesse primeiro momento, ela é feita para idosos e profissionais de saúde. A vacina não está faltando no município. Todos os idosos serão vacinados. Aqueles que não podem ir até uma unidade básica de saúde, receberão a vacina em suas casas pelos agentes comunitários. Esse primeiro momento, até 15 de abril, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, nós estaremos fazendo somente os idosos. E nós vamos colocando, informando a população, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, para os grupos que receberão a vacina contra influência. E nós vamos colocando, informando a população do Ministério da Saúde, para os grupos que receberão a vacina contra influência.